Livros para ler num dia Este tema foi-me sugerido pela Bárbara do canal e blog Delicada como um Elefante Ora, eu primeiro tenho que fazer uma espécie de introdução porque eu vou começar com livros mais pequenos e livros maiores ou seja, livros com menos de 100 páginas a livros de até 300 páginas porque isto depende sempre do tempo que cada um tem para ler para algumas pessoas é normal ou muito fácil ler livros com 300 páginas num dia já me aconteceu como não é assim tão fácil ler um livro de até 200 páginas também obviamente que depende do livro e outra ressalva, eu só vou falar de livros que já tenha lido porque livros que eu ainda não li eu penso que seja difícil estar a dizer ah, isto só porque é pequeno é fácil de ler não, não sei, ainda não li, não sei outra coisa que eu vou deixar de fora antologias grandes de contos não vou contar porque cada um tem o seu ritmo com os contos eu, por exemplo, posso gostar de ler 3 ou 4 contos seguidos mas há pessoas que gostam de ler um conto, fazer uma pausa depois de regressar ao livro dos contos portanto, também acho que não faz sentido estar a falar portanto, o primeiro livro que eu vou falar é para fãs do Senhor dos Anéis e basicamente acaba por ser mais um poema do que um que é Bilbo's Last Song nesta edição maravilhosa ilustrada pela Pauline Baines Pauline Baines foi quem ilustrou as crónicas de Nárnia as edições inglesas posso mostrar aqui as ilustrações são muito bonitas e para quem gosta de de Tolkien e Senhor dos Anéis faz todo o sentido depois talvez a coisa mais clichê ou não esta coleção do Penguin Little Black Classics se vocês lêem em inglês recomendo seja os Little Black Classics ou tenho ali outro deixa-me ver onde é que ele está eles também têm com os Modern Classics que em vez de serem pretos são brancos ou de cor menta portanto se forem da Penguin existem várias opções normalmente são clássicos ou portanto clássicos do século XX ou clássicos mais antigos ou shirtos porque por exemplo nesta coleção dos Penguin Little Black Classics existem alguns livros que são shirtos são livros fáceis de ler são livros se vocês forem para algum lado e não tiverem muito tempo podem sempre pôr dentro de uma mala de uma mochila que não ocupam muito espaço não recomendo a quem não esteja confortável a ler em inglês porque alguns destes algumas destas coisas não são assim tão acessíveis especialmente do Little Black Classics dos Modern Classics dependendo do autor que vocês escolherem poderá ser mais acessível mas lá está depende sempre de quem escolherem existem também quantos têm contos? têm 3 ou 4 contos? depende do livro depende do autor há outros que têm histórias maiores há histórias que são pequenas há livros que são pequenas novelas há livros de não ficção por exemplo este de Soufragetes é de não ficção este da Emily Bronte é poesia este do Robert Louis Stevenson são 2 contos este do Chekhov são 3 ou 4 contos portanto tenho outras desta coleção mas acho que é sempre uma boa opção mas também existem opções em português eu ainda não as li portanto não as vou recomendar mas existem às vezes pequenos livros de contos que saem com jornais ou revistas portanto há aí várias opções que são livros pequenos às vezes são bons para experimentar se vocês gostam de ou se vão gostar de certos autores os contos da Beatrix Potter não ler obviamente o livro todo se calhar até era possível mas um conto um ou mais do que um conto 3 ou 4 contos dependendo do tempo que vocês tiverem se só tiverem 15 minutos 20 minutos para ler um conto destes penso que vos sobra tempo também depende de quanto tempo vocês queiram estar a observar estas maravilhosas ilustrações portanto também depende existe uma edição em português da Relógio de Água e a Beatrix Potter é sempre algo espetacular eu gosto imenso tanto dos desenhos ou das ilustrações como das histórias dela portanto acho que tinha que aparecer aqui nesta recomendação algo que também são contos neste caso são os contos de São Petersburgo eu não diria ler os contos de São Petersburgo todos num dia mas ler um conto por dia por exemplo O Retrato Avenida Nevsky Diário de um Louco O Capote e O Nariz do Nicolai Gogol as minhas edições são as edições antigas da Ciro e Alvin da coleção Gato Maltês eu recomendo estas edições existem outras desde que sejam traduzidas pelo pelo Felipe e a Nina Guerra são bons aliás qualquer coisa que seja do russo traduzido por estes dois tradutores vale a pena porque eles normalmente fazem uma boa fundamentação e explicam-vos pelo menos nestes livros dão-vos o contexto social histórico do que é que vocês estão a ler porque por exemplo o Nicolai Gogol faz muita crítica à burocracia russa da época onde estão a acontecer as histórias dele e se nós não percebemos porque é que o posto desta personagem tem esta importância ou não tem a importância que ele acha que deveria ter parece que falta ali qualquer coisa na história e eu acho que nestes livros está muito bem feito não diria ler todos num dia mas um por dia o lê-se muito bem este também não há o livro todo neste caso é apenas uma das novelas que está aqui que é A Perla do Steinbeck é talvez das histórias mais acessíveis do Steinbeck mas que eu gostei imenso demorei imenso tempo a ler eu estava para ler A Perla há não sei há anos vários mesmo vários anos e finalmente lia no início deste ano e valeu mesmo a pena valeu mesmo a pena este livro tem várias pequenas novelas do autor incluindo Of Mice and Man que eu não vou tentar traduzir para português porque eu engano sempre essa não não sei se seria para ler apenas num dia mas A Perla sim depois qualquer volume ou quase qualquer volume de banda desenhada é algo que vocês podem ler num dia eu aqui tirei estas duas da estante porque eram das mais fáceis de tirar Harrow County volume 1 e Black Hammer volume 1 se por acaso são duas bandas desenhadas que eu até gosto bastante portanto Harrow County é por Colin Bunn e Tyler Crook já existe em português não me recordo agora da editora Black Hammer do Jeff Lemire Dean Armstrong e Dave Stewart que em princípio vai ser vai ser também transformado numa série pelo menos vi coisas sobre isso há algum tempo no Twitter há algum tempo na semana em que eu estou a gravar também que já ganhou uma série de prémios mas pronto aqui não relevância não é as BDs que vos estou a mostrar mas que a minha parte dos volumes de BDs são muito acessíveis e fáceis de ler num dia com exceção com uma grande exceção de Alan Moore não tentem ler Alan Moore apenas num dia vocês não vão perceber patavina do que é que estão a ler tirando isso escolham à vontade que a minha parte da BD mais comercial é muito fácil de ler e lê-se muito bem num dia até se quiserem ler mais do que eu podem fazê-lo We Have Always Live in the Castle da Shirley Jackson eu penso que é um livro muito acessível eu não sei como é que é a tradução em português mas penso que não será assim tão difícil quanto isso é o livro mais pequeno da autora isto se não contarmos então com os contos mas é o livro mais pequeno da autora existe traduzido em português e eu penso que seja muito acessível e fácil de ler num dia a minha edição tem menos de 160 páginas é sobre uma família que vive numa casa duas irmãs em particular e a maneira como elas interagem com a comunidade onde vivem ou não este livro pode ser apresentado de milhantas maneiras e pode ter as leituras que vocês quiserem tem tem uma narradora muito interessante e não vou dizer mais coisas sobre ela porque senão posso dizer spoilers e este livro é interessante de entrar sem saber grande coisa e deixarem-se surpreender pelas personagens para quem gosta mais do horror tenho aqui duas recomendações de dois livros que eu considero clássicos do horror o Psycho do Robert Lodge e The Hellbound Heart do Clive Barker este é bastante sangrento e não recomendo a qualquer pessoa mas é um livro que se lê muito bem então nesta edição vocês têm assim uma letra assim gigante portanto eu acho que é muito acessível muito fácil de ler mas não o recomendo a qualquer pessoa o Psycho se gostam dos thrillers então é um livro excelente se já viram os filmes esqueçam o livro mas se não viram leiam porque é um livro que se lê muito bem muito acessível e muito interessante Breakfast at Tiffany's do Capote Truman Capote também estou a mostrar-vos esta edição porque é a edição que eu tenho em que esse livro está inserido é uma história muito muito simples pode ter várias leituras e que mas que é um clássico interessante de ler se conhecem muito bem o filme tentem esquecer o filme porque que a história do livro é ligeiramente diferente e também o facto de ser contada da maneira como é contada pronto é diferente mas se tiverem curiosidade para experimentar façam livros infantil juvenis de diversos tamanhos vou começar talvez por aquele que me parece mais pequeno The Tief of Always do Clive Barker existe traduzido para português pela saída de emergência é um dos poucos livros do Clive Barker que está traduzido para português e a nossa personagem principal é um miúdo e ele deseja ele deseja sair da sua vida monótona e alguém concede-lhe esse desejo e leva-o para um sítio onde tudo é aparentemente fantástico mas será que é mesmo assim será que não é tem um livro que eu penso que tem alguns lives de horror mas também tem alguns lives de aventura e que eu gostei muito de ler Letters from Father Christmars do Tolkien e para quem gosta de Natal é um must read um must have também para quem gosta de coisas como um artismo mais creepy e de horror Coraline do Neil Gaiman se já virou o filme tem que esquecer um bocadinho o filme eu adoro o filme mas o livro é ligeiramente as coisas estão abordadas de uma maneira diferente e eu penso que há mais detalhes no filme do que provavelmente no livro mas a base é esta e se ainda não leram é um livro do Neil Gaiman do qual eu recomendo bastante A Series of Unfortunate Events do Lemonade Snicket eu estou a mostrar-vos o livro em que eu estou que é o sétimo se vocês pensam tudo aquilo que pode correr mal corre isto é sobre três irmãos órfãos e todas as desaventuras que eles têm na vida durante um período de tempo é uma série de doze livros mas que se lê muito bem e que eu recomendo não sei se em português estão todos traduzidos são livros que eu já não vejo há muito tempo em português mas eu por acaso comecei a ler esta série em português ainda do horror mas que livros que já estão ali a estender os limites talvez do que se pode ler um dia o The Mist do Stephen King este livro é uma novela e pode ser lido pode ser comprado lido de forma separada portanto esta edição por exemplo ou ele faz parte de um outro livro que é o Skeleton Crew que é um livro de contos e é a primeira primeiro logo a primeira coisa que aparece nesse livro tem duas tem uma adaptação cinematográfica pelo menos uma adaptação cinematográfica uma adaptação para série é muito interessante se já ver o filme não sei se vale a pena ler o livro o filme o primeiro filme pelo menos apesar de ter algumas diferenças capta bem o sentimento do livro é quase um livro de ficção científica portanto se estiverem à procura de uma coisa fácil de ler para algum desafio de ficção científica o The Mist é uma boa recomendação de horror ainda o Rosemary's Baby do Idle of Un é um livro que se lê muito bem é fantástico muito bem escrito a história de da Rosemary ela casa-se com o seu marido vão viver para um apartamento que é considerado o seu apartamento de sonho mas depois têm uns vizinhos dos quais eles não deviam confiar neles mas vão confiar e depois entretanto têm uma criança isto é uma maneira muito simples de falar deste livro sem vos dizer grande coisa sobre ele também tem uma adaptação cinematográfica bastante interessante o Grand Gatsby do F. Scott Fitzgerald eu tenho que dizer este nome muito lentamente porque se não engano me dizer o nome do autor eu acho que este também é um livro também já está um bocadinho ali no limite mas que é um livro que se lê muito bem num dia um clássico aliás eu tinha aqui outros livros mas alguns deles são livros que eu não tenho físicos e por isso mesmo não vou falar sobre eles portanto vou falar os últimos dois livros que vou falar são dois livros de fantasia e penso que sejam livros que já estão a esticar porque um deles já tem 200 e quase 70 páginas e o outro é mesmo masticar-se de tudo porque é um livro de 400 eu estava a querer 300 mas é 460 páginas portanto é mesmo é mesmo masticar mas são dois dos meus livros de fantasia preferidos os primeiros de séries que também são uma das minhas séries preferidas e que se vocês tiverem um dia com muito tempo para ler leem-se muito bem um dia o primeiro é a missão de sabriel do garth nicks uma série que é pouquíssimo falada a série abhorsten mas que é uma das minhas séries preferidas e o autor é australiano eu gosto muito desta série eu acho que não tenho uma opinião sobre esta série devia tratar disso não devia acho que sim e o mundo que ele criou estas personagens necromantes que ele criou são absolutamente formais e se ainda não leram este livro leiam depois por acaso estou a primeiro estou a segundo o filho das sombras de Juliette Marillia que é o meu livro preferido de série Seven Waters agora que já terminei em série posso afirmar isso de pé juntos eu para mim uma parte dos livros da Juliette Marillia especialmente se forem livros que eu já tenha lido eu leio consigo lê-los num dia o que significa que não faço mais nada a não ser ler o livro que não é propriamente a coisa mais positiva do mundo nem a coisa mais produtiva mas é verdade e por isso mesmo tinha que também referir aqui estes são alguns dos livros que eu acho que são possíveis de ler num dia podia ter falado muitos outros tal como eu disse no início obviamente que isto depende do tempo que vocês têm para ler do ritmo de leitura que vocês têm no entanto acho que estas histórias são todas histórias acessíveis e do meu ponto de vista são todas histórias interessantes porque estas histórias que estão aqui dei todas entre 4 e 5 estrelas portanto para mim são histórias que dão que eu recomendo a ler e que eu gostei de ler portanto ficam aqui estas recomendações se tiverem outras digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti